Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao NEC. Sempre uma alegria falar de José Bonifácio, hoje 13 de junho de 2017, José Bonifácio completaria 254 anos, vocês devem ter observado e feito as contas, eu fiz de antemão, claro, não sou tão improvisador assim, multiplicação, é alguma coisa dessas, operações matemáticas, e hoje é gratificante porque cada dia, a cada dia de José Bonifácio, a cada semana do José Bonifácio, eu procuro explorar um aspecto dele diferente. Hoje eu queria falar um pouco do filme que nós estamos produzindo, eu e a equipe Ivin, que é a equipe do Mauro Ventura, lá do Rio de Janeiro, esse filme ele tem, nós já estamos começando a falar um pouco mais dele, porque ele tem uma pegada e uma missão muito especiais, a princípio é algo de extrema importância para a cultura brasileira, é um resgate aí da história brasileira, porque nós vemos que ao ensinar a história do Brasil, ficam, os professores ficam muito circunscritos, circunscritos aos grandes sistemas, às grandes estruturas, às classes sociais, essas coisas todas e as personalidades somem, e mesmo quando eles querem exaltar personalidades, as personalidades exaltadas são de alguns movimentos sociais, então a gente vê aí tentativas de resgatar zumbi dos palmares, alga benário, sempre como se fossem mitos positivos, né, personalidades só com características positivas, enquanto que se o zumbi e outros que lutaram contra a escravidão, e esse ponto é realmente benéfico e louvável, ninguém deveria aguentar a escravidão sem fazer nada, certo? Mas por outro lado nós sabemos que eles têm problemas, né, por exemplo, o próprio zumbi teve lá os seus escravos, então é uma coisa assim, você fixa num ponto positivo e esquece um outro, no caso da Olga Benário eu tenho dificuldade até de encontrar algum ponto positivo, então a gente fica, a única coisa que eu sinto quando eu leio a biografia dela ou vejo o filme é pena por ela ter morrido daquela forma, nós não desejamos a ninguém uma morte num campo de concentração, muito menos uma mulher grave, então isso aí nos deixa um pouco comovidos pelo drama humano, mas não pela representação que ela teve na história do Brasil, concordam? Não é, ah que pena, essa grande heroína, né, que perdemos, não é isso que eu sinto, eu sinto um drama humano, não gostaria, aqueles campos de concentração não eram adequados para ninguém, né, não vou dizer, ah, determinadas pessoas mereciam, não, morrer com gás barata, né, mosca, que mais, né, vocês devem ter tido outras ideias aí, desse tipo de bicho inseto desgraçado, né, que incomoda a nossa vida, de resto, eu tinha uma colega de trabalho que nem inseto ela gostava, né, ela ficava muito brava quando eu fazia essas brincadeiras, eu ficava extremamente ofendido, então, mas é, mesmo assim, já me parece mais adequado, os direitos humanos dos insetos não serão atingidos, então o que eu reparo é o seguinte, o José Bonifácio, por sua vez, já é uma figura que nos livros didáticos e nas escolas, ele só é ou falado numa notinha, né, ah, tinha lá o José Bonifácio, que auxiliou na coisa da independência, ou ele é colocado de lado, porque a independência é tratada, eu já assisti um curso de universidade, certo, é da USP, inclusive, está disponível online, e um professor bom, ele é considerado bom, é o João Garrido Pimenta, alguma coisa assim, que é provavelmente um dos melhores que está aí na praça, né, de história, e mesmo assim, o curso de história da independência dele foi inteirinho, sem mencionar a importância dos indivíduos, entendeu, e eu não digo que a perspectiva dele está 100% errada, de maneira alguma, eu estou dizendo que nós precisamos resgatar a outra, ou seja, sem alguns indivíduos, sem que haja ali a força da personalidade humana movimentando algumas coisas, os fatos não acontecem, não adianta você explicar a relação entre elites explorados, não adianta você falar só entre maçonaria, igreja, ateus, e não adianta você só pensar nas coletividades, muitas vezes o que acontece é que uma personalidade humana que integra as mais variadas influências e características, ele realiza alguns atos que não podem ser explicados das outras formas, algumas coisas, alguns fatos podem sim ser explicados com base na outra teoria, quando você percebe que existe uma coesão social muito boa em torno de algo, vou dar um exemplo, se você fala que a classe social tal agiu, você precisa identificar como se define essa classe social, e identificar que aquelas pessoas estavam de fato unidas em ideias e nas suas reivindicações, certo? Agora, geralmente, mesmo quando nós vemos isso, o que identificamos é que parece que um ou dois intelectuais conseguiram, com o ato de ser professores ou panfletários, ou trazendo para a cultura comum, quero dizer, as artes, músicas, etc., eles conseguem fisgar as pessoas, então mesmo assim, se você tirar o ato dessas personalidades intelectuais, você não enxerga as coletividades. Quem fala muito isso é no livro On Revolution, a Hannah Ahrens, ela traz esse aspecto daquele livro dizendo que todas aquelas coletividades da Revolução Francesa, depois ele explicou da Revolução Americana e da Revolução Russa, mais notadamente Revolução Francesa e Russa, porque na Revolução Americana ficam muito claros os indivíduos ali, a historiografia americana busca isso. Aconteceu que na Revolução Francesa o Robespierre tinha lido muito Rousseau e eles criaram o tal do Clube dos Jacobinos e o Clube dos Jacobinos se infiltrou, conscientemente, se infiltrou nas camadas mais baixas, nos clubes, nos cafés, por todo lado, aparelhando. O que é aparelhando? O tradutor usou essa palavra, eu não sei exatamente a palavra que a Hannah escolheu, mas aparelhando quer dizer que você infiltra alguém para tanto espionar quanto para influenciar. Então você vai dizer que naturalmente surgiu o ideal de classe? Não! A mesma coisa na Revolução Russa, ela diz que o Partido Bolchevique seguiu a mesma coisa que tinha feito o Jacobinos, o Clube dos Jacobinos na França, que era uma coisa assim, de aparelhar mesmo. Pessoas entram em determinados locais estratégicos, essa infiltração age da seguinte forma, espionagem e ação direta. E isso cria as coletividades unificadas. Então mesmo nesse caso, que a partir do momento que você tem coletividades bem unificadas, coesas, você consegue explicar alguns movimentos sociais. Mas até surgir, para surgir esse tipo de coisa, você precisa de alguns indivíduos atuando, aqueles geralmente os pensadores, que criam essas ideias e que atuam dessa forma. Explicar a independência do Brasil só por essas forças coletivas é extremamente difícil, porque você vai tentar encontrar na história do Brasil as forças das forças da elite agrária, certo? Elite agrária. E aí você tem a independência do Brasil acontecendo em torno da figura de Dom Pedro I. Então você precisa dizer o seguinte, a elite agrária estava com Dom Pedro I e José Bonifácio. Será que isso está correto? Bom, José Bonifácio era abolicionista, a elite agrária jamais aceitaria essa ideia do abolicionismo. Então, isso não pode ser uma verdade integral, ela pode ser o que? Parcial, fragmentário. E nesse ponto a história começa a ficar mais difícil de estudar, não é verdade? Mas todo mundo prefere facilidades. Nós preferimos a verdade ou aquilo que é fácil? Quando a gente enxerga então que o José Bonifácio pode sim, por meio de sua sociedade, primeiro a nobre ordem, antes disso a maçonaria, ele pode sim ter feito, sejam bem-vindos, ele pode sim ter feito alguns enlaces de modo a não amedrontar a classe agrária naquele primeiro momento, o momento de alcançar a independência. E logo após a independência, aí sim, ele já começava a falar em abolicionismo. Isso pode ter acontecido. Como é que a gente prova se isso aconteceu ou não? Não adianta inventar. É preciso ir aos documentos e verificar se na sociedade secreta dele há documentos nos quais eles falam dessa estratégia. É preciso verificar quais eram os homens ligados à elite agrária que estavam com ele no primeiro momento. Agora, aqueles que o agrediram depois, isso é muito fácil, todos notóricos, ele é exilado por causa disso. O José Bonifácio vai a exílio por causa desta... sobretudo, tem várias causas, mas sobretudo por causa desta ideia de que ele achava que era a hora já de lutar pela abolição da escravatura. Então, nós percebemos aí que explicar por meio das coletividades é uma facilidade. As facilidades estão sendo preferidas às dificuldades do trabalho historiográfico. E se isso está acontecendo nas universidades, na pesquisa e nas aulas da universidade, como é que a gente vai culpar o professor de escola e o aluno que está lendo o livro didático? E chega a ser injusto? Então, como é que nós pensamos? Eu já falo há mais de 10 anos sobre o José Bonifácio no sentido de eu mesmo ler esses textos, esses documentos, para ver se eu descobriu alguma coisa nova. Alguns dos presentes me acompanharam por muito tempo nesse trabalho de resgate daquilo que ele escreveu, das cartas dele e dos documentos ligados à história dele. Por outro lado, eu quis também, à medida em que eu ia alcançando uma nova compreensão daquilo que foi aquele momento, eu quis ir falando sobre isso. Até falei muito de que eu tinha um projeto literário a respeito, mas como a nossa ideia é não começar com o confronto acadêmico, por quê? Porque é como se fosse um campo minado, né? O teu livro vai ser escrito para um público que provavelmente não vai ter interesse naquilo que você está fazendo, você vai ter um esforço muito maior e não vai gerar interesse. Então, a ideia, a iniciativa do Mauro Ventura de fazer um filme chegou assim no momento certo, porque cria, junto às pessoas interessadas, ou seja, os brasileiros que querem a verdade histórica, cria uma demanda e isso pode fazer com que várias pessoas comecem a pesquisar sobre o José Bonifácio, mesmo que não gostem, né? Isso é até positivo. Vêm pessoas dizendo, não, José Bonifácio é um malvado, ele fez isso, ele aparece, mas aí surgem discussões públicas que antes não havia. Então é interessante esse filme, vai por um lado, eu estou falando isso do ponto de vista cultural, do ponto de vista do artista, o cineasta Mauro Ventura, eu não posso falar, entendeu? Eu estou falando assim, eu como professor, eu penso sempre na educação dos meus alunos e também na educação, digamos assim, do Brasil, né? Quando a gente está tratando de um tema de história do Brasil e eu acho que o assunto é importante para todos, eu me preocupo como um professor falando com seus alunos. O Mauro Ventura, conversando com ele, eu já percebi que a parte do cineasta é a seguinte, ele escolheu José Bonifácio também por causa de tudo isso que eu já expliquei, mas escolheu também porque ele queria mostrar como uma personalidade grande e brasileira se formou. Então o filme, documentário, ele vai tentar mostrar quais são os momentos em que o José Bonifácio se dá conta de que ele está, digamos, do ponto de vista da teoria do professor Olavo, ele está alcançando uma nova camada de integração da personalidade. Então você percebe que o filme, ele vai procurar mostrar o amadurecimento de uma personalidade que ficou integrada num nível muito alto, tá? De inteligência, de consciência e de capacidade de ação no mundo real. E isso é raro, né? No Brasil, a gente tem muitas personalidades baixas, né? De baixo nível. E então essa proposta do Mauro Ventura eu achei extremamente interessante, porque uma das minhas ideias quando eu estudava José Bonifácio também era, né? Eu falei, como educador eu quero abrir esses estudos sobre a independência do Brasil para as figuras individuais que tiveram uma ação determinante. Mas também, como José Bonifácio tem esse alto nível intelectual de capacidade de ação, inclusive ele era um polímata, né? Eu costumo dizer que ele era o espírito poliédrico, ou seja, tem várias facetas, né? E um espírito poliédrico, ele pode ser muito útil ao brasileiro, porque o Brasil é um país, primeiro, que nos exige muito. Para ser alguma coisa boa, você precisa aprender muita coisa diferente. Desde criança, é um país muito difícil. Eu lembro que o professor Olavo certa vez disse que no Brasil precisa ter uma vida normal, você precisa ter o que ir do Platão. Então você tem uma ideia. que é um país cujo desafio de viver é muito grande. Ao mesmo tempo em que nós temos várias culturas vivendo aqui, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de ajudar as pessoas a desenvolver aquilo para o que elas prestam. Então você escolheu uma figura como José Bonifácio, que prestava, digamos assim, ele era eficiente, ele tinha uma ação eficaz em várias áreas do conhecimento e da ação humana, pode inspirar os vários brasileiros com uma só biografia, a querer atingir esse alto nível. Então, eu como professor quis buscar também, qual é o segredo dele? Eu vou aplicar para mim, depois eu vou ensinar para os outros. Isso gerou os meus estudos clássicos e meus ciclos de estudos clássicos. O Mauro se preocupou com essa parte oculta, psicológica, né? Quando será que ele se percebia já e entrava em outra etapa? Então isso que eu acho mais bonito da proposta dele, que nós teremos aí uma, digamos, uma obra, uma obra de arte na qual o amadurecimento do José Bonifácio é atônica. Estão entendendo? Então, assim, como é que amadurece uma personalidade diferente da medíocre do brasileiro? Que não fala só em Flamengo e Corinthians, né? Uma personalidade que não se preocupa só com a volta do carnaval no ano seguinte. Isso aí, bom, tem alguns de nós, eu já não sou assim, certo? Então eu já estou acima disso. Mas e aqueles, aquelas personalidades que podem nos inspirar? Que podem inspirar aqueles que já não são assim? Porque no Brasil, aquele que já não é medíocre já é muito superior. Só que está longe do topo, concorda? Não só do topo, está longe de ser algo grande, que mereça ser realmente lembrado, sequer pela sua família, né? Como diz o professor Olavo no filme O Jardim das Aflições, os ingleses dizem que o brasileiro é o povo cujos indivíduos não lembram quem foram seus avôs, né? Avós, avós não masculina, ele falou isso, sei lá como é que eu gostei dessa frase. Mas vocês percebem que nós não nos lembramos dos nossos ancestrais. Então, primeiro, não porque eles não foram grandes, mas porque a gente tem essa dificuldade de recordar e ser gratos, mas se formos realmente marcantes e até ensinarmos os pósteres a ser gratos com os antecessores como nós podemos ser, isso eu acho que faz com que a nossa memória seja levada para as próximas gerações. E eu digo assim, todo mundo tem lugar na memória das próximas gerações, nem que seja no seio da sua família. Todo mundo tem lugar. Claro, aquele que vai ser lembrado pelo povo inteiro tem que ter feito um bem ao povo inteiro, mas pelo menos na sua família você pode fazer um bem. Ou a sua área de atuação profissional, a sua vocação. Eu acho que todo mundo deveria ter um lugarzinho na memória das gerações seguintes. O problema é que a gente não sabe, né? Não sabe. E um dos primeiros desrespeitos é nós não termos a memória dos grandes. Então é isso. De um lado, eu procurei sempre me aproximar do José Bonifácio como um estudioso da história e da independência, buscando a ação dos indivíduos, a ação determinante de indivíduos. Eu busquei como professor também, como professor que se preocupa com o próprio amadurecimento e com o amadurecimento dos alunos a níveis que os brasileiros comuns nem sonham. E, por outro lado, eu vejo que o Mauro Ventura, como aluno do professor Olavo, está preocupado em mostrar como um grande brasileiro sofreu, aprendeu, venceu os seus desafios e alcançou, digamos assim, psicologicamente estados aí de consciência, de integração da personalidade, quase insuspeitados, assim, né? Inimagináveis para as pessoas comuns. Então eu acho que, de qualquer maneira, como obra de arte, a obra de arte, a meu ver, né? Ela serve mais para causar algumas impressões, né? Em movimentos internos e até, digamos assim, o espectador tem que ter aquela visão contemplativa, né? Buscando o belo e, de repente, uma certa alteração dentro dele mesmo. Eu acho que como obra de arte nós temos muito a esperar. Se alguém queria um filme, um filme de qualidade técnica de Hollywood, aguarda, nós estamos dando passos, né? Os primeiros passos são os primeiros passos. O José Bonifácio por muito tempo ele ficou sendo só lembrado por pequenos grupos. Aqui em Santos, por exemplo, hoje, dia 13 de junho de 2017, teve lá no centro de Santos, no Panteão, duas escolas cantaram hinos, tem duas escolas, né? Tem Andradas e tem o José Bonifácio. Então elas cantaram os hinos das escolas, aliás, muito bons, e depois alguns políticos recordaram da importância do José Bonifácio, mas mesmo assim é muito reduzido. As biografias estão fora, fora de edição. Se não me engano, duas no mundo editorial. Se você vai ver, eu sempre falo isso, nos Estados Unidos tem 80 para cada um daqueles fundadores. Eu estou fazendo um trabalho também, anterior à tal da biografia, que estão esperando que eu faça, que eu não sei fazer um trabalho, estou tentando reunir alguns ensaios meus, e num deles eu vou contar aquilo que eu achei, digamos, o sumo da minha pesquisa, né? Se não indico outras biografias, mas eu quero mostrar aquilo que eu encontrei. Então, de repente, esse livro vai sair, o filme do Mauro Ventura vai aparecer aí, e nós vamos ter, para 2022, 2022 completaremos 200 anos da independência do Brasil. Para 2022 nós já vamos ter tido novos impulsos para abrir caminho para novas reflexões. Então, eu quero trazer para vocês aqui o teaser, os teasers do filme, para vocês verem, depois a gente faz uma conversa a respeito de qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a produção do filme. Se eu souber, eu falo, né? Se eu não souber, eu enrolo, ou eu levo depois a pergunta para o Mauro Ventura e trago para vocês as respostas. Mas então, vamos fazer uma conversa a respeito do filme, porque as minhas expectativas para esse filme são altíssimas. Eu acho que a partir dele, nós teremos os brasileiros já impactados por uma grande personalidade, pelas fases de amadurecimento dessa grande personalidade local, sobretudo a nós Santistas, né? Ele nasceu aqui, lá no centro de Santos e tal. Então, vamos assistir aos teasers e eu aguardo de vocês as perguntas que vocês querem. Nesse primeiro teaser, como vocês viram, o José Bonifácio, ele não aparece de frente, né? Você vai passando pelos locais onde provavelmente ele esteve, eles filmaram lá, sobretudo no Paço Imperial, e ele é um espectro, né? E ele vai tomando forma, mas mesmo assim ele não toma forma completa, nós não vemos de frente. A ideia, a ideia que ele tentou mostrar e que eu acho que o filme vai mostrar em seus vários passos, é de que o José Bonifácio vai tomando forma, ele ainda é um espectro distante para nós. E conforme as entrevistas vão sendo feitas, ele vai mostrando imagens que vão aproximando o espectador da figura real de José Bonifácio. Então, essa já é mais um aspecto artístico aí, uma boa sacada do Mauro, que eu achei muito interessante. Vamos mostrar o segundo teaser, então. Bom, nesse segundo teaser, vocês viram que já teve um excelente ator aí, eu mesmo. Eu gravei naquele canto ali, então foi aqui no NEC, e já deu para perceber que a figura do José Bonifácio já vai aparecendo um pouco mais, né? Ao mesmo tempo em que essa ideia do mar também, que o José Bonifácio viajou muito e veio para cá, aqui em Santos tem isso, né? Lá na Praça da Independência ele está de costas para o mar, né? Como se ele tivesse trazido as ciências e os conhecimentos da Europa, ele veio para cá, mas está voltado para o Brasil, tá entendendo? Então ele está virado de costas para a Europa, rompemos, mas eu trouxe as coisas de lá e estou trazendo para o Brasil. Então tem um pouco disso. E as frases, essa minha, que é muito marcante, que eles trouxeram aí, que vincula, vincula não, que aproxima, compara os Falling Fathers com o José Bonifácio, eu acho muito interessante, inclusive a ideia, apareceu para mim vagamente, mas apareceu mais claramente com um dos descendentes, o Ricardo Amaral, que escreveu lá nos Estados Unidos um livro, The Greatest Man of Brazilian History, o maior homem da história do Brasil, e aí ele publicou, ele queria tentar conseguir financiamento para fazer um filme lá nos Estados Unidos sobre o José Bonifácio, só que ele fez essa frase aí, dizendo que o José Bonifácio era tão bom quanto o Franklin na ciência, tão bom quanto o John Adams na erudição e no mau humor, etc., ou no bom humor, nesse humor maluco, né? Ele é tão bom quanto o Thomas Jefferson também, nessas esquisitices, não é exatamente o que eu falei, eu estou trazendo outros aspectos, e aí ele traz como o George Washington na guerra, ele escreve isso num livro, acho que não é a melhor forma de você se apresentar para os americanos, de qualquer modo, eu acho, por um lado, interessante para nós, brasileiros, termos numa figura tantas facetas grandes, mas ao mesmo tempo mostra uma coisa que Brasil e Portugal, e segundo José Bonifácio mesmo, Alemanha, padeciam, né? E talvez ainda padeçam muita mediocridade, muitas pessoas em nível médio ou baixo e às vezes desponta um que é gigantesco, entendeu? Porque ele tem que fazer tudo que ninguém faz, isso deve ser uma explicação possível, né? Em Portugal que tinha, segundo Thomas Jefferson, o maior erudito do mundo no século XVIII, era português, e o José Bonifácio quando visitou a Alemanha, ele disse que eles eram todos jumentos, todos fracos, né? De intelectualidade, mas os professores eram gigantescos, então ele falou que a Alemanha como Portugal é um povo medíocre com alguns gênios, e o povo francês não, ele achava que é todo mundo acima da média, mas não tinham gênios tão grandes como ele viu em Portugal e na Alemanha, então acho essa comparação muito interessante. O Brasil de hoje, eu acho que, por exemplo, o professor Olavo, ele é maior intelectualmente do que provavelmente muitas figuras internacionais, sobretudo essas da filosofia aí, que despontam, que são muito focados, não tem minha só, e ficam falando sempre da mesma coisa, como um Habermas, né? Ou outros filósofos aí, o Nolan Chomsky, então, é muito menor, uma figura muito menor, mas só que Olavo deu o azar de nascer no Brasil e escrever em português, isso faz com que ele só seja lido por quem sabe português, e é um grande problema, né? Hoje em dia. Então, eu acho que isso ainda vale, tem um pouco disso, o Brasil, ele convida quem quer ser grande a saber muita coisa e ter esse espírito multifacetado, enquanto outros países, você pode cuidar do seu negocinho, porque tem outros, você fica seguro de que há outras pessoas cuidando e bem, de modo adequado de outros, de outras facetas aí da vida humana, então, isso é uma característica. O Schopenhauer reclamava muito também, né? Quem leu o Schopenhauer, porque ele tem um livro de filosofia dele lá, mas depois ele escreveu um conjunto de livretinhos que eram críticas culturais, e num desses livros, ele, além do livro que ele criticou as mulheres, que ele achava, claro, os do tempo dele que ele viu, né? Mas as mulheres, como incapazes de chegar a outros níveis de filosofia, ele era meio complicado, né? A universidade, ele destruiu a universidade alemã, é o Hegel, que ele xingava o Hegel de tudo que é nome, enfim, além de todas essas coisas, e dele ter criado um livro só para ensinar a xingar, a arte de insultar, todas essas coisas, ele escreveu também algumas coisas a respeito da Alemanha, ele xingava todo mundo, dizia que só tinha medíocre, só retardado na Alemanha toda, ou seja, e ele é um grande gênio, conviveu, era contemporâneo de outro grande gênio que é o Hegel, então assim, não é um lugar que a gente pode dizer, ah, não aparece gente grande lá, mas aparentemente não é que havia um alto nível na população, havia meios de grandes gênios apareceram, né? Então isso é importante, José Bonifácio é alguém que nasce nessa cultura luso, né? Nessa cultura lusitana, onde grandes personalidades não apareciam entre o povo, assim, num número muito grande, não havia um grande nível intelectual, mas despontavam alguns espíritos muito diferenciados e de muito mais alto nível, então ele era um desses, né? Então é isso que eu acho que nos Estados Unidos e na França, nos Estados Unidos também é assim, você tem um número muito maior de pessoas de alto nível, né? E na França também, então é uma coisa diferente, a gente aqui não tem isso, de repente a gente pode ainda estar sendo convidado, quem quer ser grande tem que ser muito grande, até porque você não tem que só ser bom na tuta negócio, vão querer te derrubar, vão querer impedir que você faça o que você tem que fazer, não é verdade? Vão ficar te convidando a derrota a vida inteira, então aqui você tem que ter uma força. E o José Bonifácio, então, sendo esse exemplo pra nós, tendo essa semelhança no contexto cultural e humano, ele continua aí, até nesse ponto de vista, sendo um grande exemplo pra nós, tá? Então é isso, eu acho que, espero que vocês tenham gostado aí dos trailers, dos teasers e da proposta do filme, se tiverem alguma pergunta pra me fazer, então, estou aqui pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.